Fala galera, beleza? Aqui é o BRGAMEPLAY de volta com a nossa VALTELIGA Com o Manchester City. Hoje temos a semifinal da VALTELIGA contra o Barcelona jogando o nosso style. Então vamos lá e tentar sair lá frente desse confronto. Bem-vindos amigos do BRGAMEPLAY, este é o rádio estádio para Manchester City e Barcelona, UEFA Champions League. E aí É isso aí o último lugar Alguém tem o cartão 433 Niquilo Barcelona tem o cartão também Mestralo Banco Formação 442 Quase tudo pronto Feito disso começa Manchester City e Barcelona Semifinal da UEFA Champions League E aí a torre Passa de um mané Ele lança então o Lewandowski Cabeçada, olha lá, trave Fala com o Manchester Lewandowski Fala na frente e passa, né Sem medo da marcação dele Ele volta atrás, até o Hernandes Tem um pequenininho ali O Sané não conseguiu Não pode deixar chutar, boa Ah, Ederson Que isso Bala com o Barcelona Não pode deixar a gol Do Barcelona Luiz Soares Pode deixar chutar É isso aí, Toma e se Estava do truando Passa do Felipe Coutinho Vamo lá, tio Vamo lá, tio Vamo desanimar Vamo lá, tio Sané Davi Silva E a torre Ele prefere voltar a bola Justamente Então o Lewandowski Passa por ele É tiro de meta Boa Davi Silva Lewandowski Ela roubada de bola Esperou a entrada do Lewandowski na área Bola passa de um mané Pega, silencio De tolo Fedei demais a bola Passa de um mané Lewandowski Prende a bola Toca lá da frente Também marcado Ele toca Boa E aí a torre No final do primeiro tempo Ótimo Dá uma defesa de estilo Boa Nova falhou Nova cachorro E acaba o primeiro tempo Que passamos Desde o final Pequena vantagem pra ele Se o 0 a 0 Se o 0 a 0 Logo de volta Eles passam Nós estamos 4 vezes 4 foi pro gol Estaramos 3 vezes Uma foi pro gol Davi Silva Passa Passa né Não tá impedido Cruzamento Lewandowski Atencipa E é Tiro de meta Valeu Valeu Tocou bem na hora Senão ele tá impedido Barcelona vai tocando a bola Tocando sair da marcação No nosso time Boa Danilo Sané Lewandowski Passa né Viu passar do Danilo A chance da virada Lewandowski Pega o goleiro Relate Lewandowski Olha a virada Passa do Barcelona Minou Passa do Danilo Perdi a cento Agora solta né Agora não perdeu Se ele sempre foi bem Sem medo Pendeu demais a bola Sané Sané Lançamento Par Demandowski Ele ganha do goleiro Silen Sané De primeira Goool Aqui não Lira virou O time do Manchester Bela defesa do Silen E o Sané Sozinho O Sané Foi um gol Falta dentro do Sané Com o Lewandowski A bola acaba Comendo Com o Mané Fazer o gol Se ele sempre não pode Devolver uma bola assim né Sai Paulinho Entrando André Boa Fernandino Atrapalhou ali um pouco Bala ponta Sem medo Belo corte Tira a zaga Tira a bola daí Sozinho Boa Ederson Bela bola Tira a bola Levanowski Goool Vamos lá Vamo lá Tira a bola Matos Baca do atrilheiro Fizão bacana Robin É um ótimo. Vamos para a nossa primeira final da Champions. Vamos fazer história. Se serve tolo, entra o Lionel Messi. Vamos tirar o Davi Silva. Estou um pouco cansado. Vou colocar o Salah no grupo. Calma Piquet. Vamos ver o que ele está saindo. O Salah não está mais forte. Alba. Vamos tirar a bala daí. Salah, Hernandes. Sané. De novo, Salah, Hernandes. Sané. Bele a passo. Bele a toque de passo dos dois. Salah no grupo pega, o Silas. O rebote? Vamos lá, vamos fazer isso. Perder tempo. Acabou. Bela vitória de virada 4x1 em cima do Barcelona Valeu time, jogamos muito Valeu Mané Nós estamos 11x9x4 5x2x4 Melhor de campo Lewandowski Com a nota 8 E o melhor do time deles Foram Felipe Coutinho e Soares Com 6x5 Aí o Real Madrid ganhou de 1 a 0 do Paris Saint-Germain Ao relatório mensal Tivemos 5 vitórias, 1 derrota Destaca ele por Levandol com 7 gols Agüero 3, Sérgio Mané 2 Náster Théo Hernandes e Hazard com 3 Danilo 2 Na pontuação média, Levandol com 7.8 Agüero 7.3 Théo Hernandes 6.4 Nós ganhamos do Monaco 2 a 0 Perdemos pro Burnley 2 a 1 Ganhamos do Monaco 2 a 1 Ganhamos do Chelsea 3 a 1 Ganhamos do West Bromwich 3 a 0 E ganhamos do Barcelona de 4 a 1 Aí o time do mês Temos ali Théo Hernandes, lateral E o Agüero No ataque Relação do mês de maio Jogo de volta da semifinal Da Champions League E a final da FA Cup E a final da Parkes Premier League Até aí eu me impressiono com a movimentação e inteligência de Levandol Kim Kahn Ele é um ótimo exemplo para os jogadores mais novos O nível da função no time criador aumentou para 3 Jogadores com a mesma posição registrada vão conseguir ainda mais pontos de experiência em treinos Maravilha! É isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Clica no centro para receber os próximos vídeos Compartilha, divulga O próximo jogo é o Newcastle Fora de casa pela Premier League Precisamos ganhar Por exemplo o Manchester E depois tem o jogo contra o Barcelona No Camp Nou Valeu!